E hoje a gente vai fazer uma apresentação, a princípio a gente vai fazer uma apresentação junta com um grupo, umas meninas que vão fazer um Ula Ula e logo na sequência a gente iria fazer a capoeira mas como a gente está vendo que o pessoal está com um pouco já com cara de fome, cansado assim a gente vai provar a dividir em duas partes a gente vai apresentar primeiro o Ula Ula, que é curtinho, uma coisa bonitinha e tal em três minutos a gente vai fazer um QQ para o pessoal comer aí depois a gente entra com a capoeira só avisando assim, o grupo que vai ser apresentado agora as meninas que vão dançar Ula Ula agora assim como na capoeira, tudo tem o significado a capoeira tem também, a capoeira de Angola, a capoeira regional as músicas da capoeira têm seu significado então o que as meninas me pediram para falar para vocês é que é um tipo de Ula Ula, mas tem o seu significado também então eu vou tentar passar para vocês um pouco nesse sentimento do Ula Ula e gostaria que as pessoas sentissem também a música o sentimento que ele traz para todo mundo e é claro também, lembrando a todos se depois alguém estiver interessado em aprender o Ula Ula, aprender capoeira, aprender a samba, xé procura a gente depois que a gente pode conversar também a gente vai aderir a curcina a curcina a gente vai aderir a curcina ou na perfis para a gente E blue motion within motion Seems so long since I've seen you Someday you'll be here with me Love your mind, where can you be? What about sunny, sunny weather? Where are you going? I know you'll be here with me Someday you'll be here with me I know 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 you'll be here with me Love your mind, love your mind Welcome to Mary Jane I know you'll be here with me 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 Obrigado.